A Polícia Militar do Paraná deu início na tarde de hoje à Operação Natal 2018. Todos os anos, a operação é desencadeada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar na região noroeste do estado. Este ano, a operação vai até o dia 24 de dezembro. Todo ano nós fazemos a operação, hoje foi o lançamento estadual. Todas as cidades do Paraná estão lançando hoje às duas horas a Operação Natal 2018. Nós fazemos uma escala extra, né? Tiramos os policiais do serviço administrativo, colocamos na rua também. Além de todo o efetivo nosso que já está empenhado. Então a gente cuida das áreas comerciais e também das residenciais, porque as pessoas saem de casa para fazer compras no centro e as casas de repente ficam lá sem ninguém para proteger. Dá dica de segurança para as pessoas que vão vir até o centro para fazer suas compras. Se possível, tiver um alarme, uma cerca elétrica, ligar na residência, contato com o vizinho, de repente o vizinho não vai sair para fazer compras, avisa o vizinho, vou sair, ver alguma movimentação na minha casa, eu não estou em casa, me liga, me avisa. E aí o contato com o 9-0. Viu as pessoas suspeitas, alguém com eletrodoméstico na rua, televisão, carro parado em algum lugar suspeito, liga para nós, vamos abordar, verificar quem é a pessoa, ver se é a pessoa de bem ou não. Enfim, trazer a segurança para a população. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL